Alô, meus amores, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje eu trago-vos um vídeo com mais umas coisinhas que eu recebi da Shein, mais um try-on-all da Shein. Vocês sabem que a Shein é uma loja que eu adoro, que já tem parceria há uns meses, um mês, dois meses, talvez. Ainda não é muito, ainda é uma parceria recente, mas é uma parceria que eu estou a gostar imenso. É uma loja com quem eu estou a gostar imenso de trabalhar. E eu sei que vocês aí desse lado também gostam, vocês gostam sempre que eu vos mostre as coisas que eu recebo, que eu experimente, e que vos devo o feedback para vocês também saberem mais ou menos com aquilo que podem contar na Shein. E então é isto que eu venho fazer hoje, não é? Antes de mais, podem já deixar o vosso like, se vocês gostam deste tipo de vídeos, onde eu vos mostro roupinhas e coisinhas assim, giras. E tenho aqui algumas para vos mostrar. Não se esqueçam já de subscrever, ativar o sininho das notificações e etc. E agora sim, vamos começar. Vou começar então a mostrar-vos as coisinhas que eu recebi desta vez por parte da Shein. Se eu me desconcentrar a olhar para o ecrã, não se admirem, estou a tentar olhar para a câmera e não para o ecrã. Mas vou começar então a mostrar-vos as coisinhas. Quero vos alertar que a Shein está com uma campanha brutal. Com uma não, eles têm sempre várias campanhas, mas eles agora estão com umas campanhas do Dia dos Numerados, portanto é super, super de aproveitar. E eu depois também tenho um código de desconto para vos deixar, que vos deixo no final. Também vai estar aqui na descrição, mas no final eu digo-vos qual é. E agora sim, vamos passar às coisinhas que eu recebi desta vez por parte da Shein. Então, primeiramente recebi esta mala aqui, que ela é super gira. Ela tem esta corrente que dá para usarmos assim. E depois também tem esta, que tanto dá para usar assim, como... Deixa eu ver se eu consigo. Como assim mais comprida, ok? E ela até dá... Tipo, ela agora está aqui junta nesta parte, mas dá para pôr ainda mais comprida do que o que está aqui. Eu agora é que coloquei assim, porque acho que também fica muito gira assim. E ela é super gira, que já tem uma qualidade incrível. Eu não sei se vocês conseguem perceber por aí, mas... Incrível mesmo. E ela abre assim, com este botãozinho de ímã, e por dentro ela é assim. Eu ainda não a usei, mas estou super ansiosa, acho super gira. E portanto, esta é a primeira pecinha que eu recebi da Shein. Vou mostrar-vos agora calçado, antes de passar à roupa, porque tenho dois pares de sapatos que eu recebi deles, portanto, vamos lá ver. Então, os primeiros são estes mulos aqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas depois eu vou pôr aqui a imagem de lado, para vocês verem como é que eles... como é que eles ficam. Então, vou chegar mais para aqui, para vos conseguir ir deixando aqui as imagens. Então, basicamente, são estes mulos aqui, são branquinhos, têm um bocadinho de salto. super giros para usar agora na primavera-verão. Eu achei muitos giros e vocês certamente já viram como é que eles ficam no pé. E pronto, o primeiro par de sapatos são estes mulos branquinhos. Eu depois também vou deixar todos os links de todas as peças que eu vos for mostrando aqui na caixa de descrição, ok? O outro par de sapatos são estas botas ou betins, como queiram chamar, que são maravilhosas. já estou in love com este padrão tipo cobra. Elas têm mesmo assim muito detalhe, estão a ver? São mesmo, vocês sentem assim, tipo, parece que estão a ficar na pele da cobra. Elas têm um feixinho e são mesmo muito giras. Eu já as usei uma vez e são confortáveis, eu gostei de as usar. Aliás, eu usei-as quando fui votar, quando eu as usei a primeira vez e tive muitas horas em pé na fila para votar. Portanto, aprovadíssimas. Para a primeira vez de utilização, aprovados. Vou mostrar-vos agora um biquíni que eu escolhi, que eu achei lindo, 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 lindo. Eu já criei um biquíni deste tipo há algum tempo. Ele tem assim umas correntes. Eu não sei se vocês conhecem este tipo de biquínis, mas vocês, entretanto, vão estar a ver aí na imagem. Ele é preto, tem assim umas correntes, super giro, tanto na parte de baixo como na parte de cima. e eu acho que ele vai ficar mesmo no verão e depois quando eu tiver mais morena e assim. Ele tem uma qualidade muito boa. O tecido dele é mesmo aquele tecido de biquíni. Tem enchimento que vocês podem retirar se quiserem. E, portanto, top, top, top este biquíni que eu escolhi. Eles tinham mais cores. Eu escolhi o preto, mas talvez eles tinham vermelho, cor de rosa, acho eu. Não tenho a certeza das cores todas, mas achei que vermelho tinha o preto. e, pronto, eu escolhi o preto porque o preto dá sempre com tudo e, pronto, biquinis nunca são demais, não é, mano? Tenho agora para vos mostrar dois vestidos. Um deles é este aqui azul que vocês agora não vão conseguir perceber, mas depois aqui pela imagem vocês vão ver melhor. Ele é basicamente assim um azul petróleo, não sei se assim se pode chamar. É um azul bem forte, um azul elétrico, vá, assinado. Ele é lindo. Eu mandei vir o M porque ele já não tinha o S e eu queria muito este vestido porque achei mesmo lindo. Ele está-me ligeiramente largo, no entanto, eu acho que pelas imagens vocês conseguem perceber também não é nada que não dê para usar ou até que não dê para mandar apertar. Eu tenho uma costureira que já me apertou algumas roupas e correu super bem, portanto, tenho que ver. Ele tem assim uns enxumaços nos ombros, tem o fecho aqui atrás até aqui, ou seja, desde aqui até aqui e ele é super bonito mesmo, ele é curtinho e pronto, gostei muito dele. O outro que eu tenho para vos mostrar é este aqui, o lindo, foi dos meus favoritos destas roupas todas que eles me mandaram, dos vestidos principalmente, mas foi uma das minhas peças favoritas. Este sim é o S, que este sim eles tinham o S e tinham nesta cor e em branco. Ele é lindo, 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 lindo. Tem assim este detalhe que vocês agora não vão conseguir ver, mas na imagem sim, que é assim um pouco mais comprido, um lado, tem assim este padrão meio floral, é também acetinado, tem assim estes ombros maravilhosos, sério, eu achei este vestido o máximo. Ele tem fecho de lado, se eu não estou a erro, não, não tem fecho não, não tem, tem um fechinho assim de lado, mas também tem assim um elástico na cintura, é super confortável, super bonito e fica bem para, sei lá, para ir em uma cerimónia, um jantar fora, assim um sítio mais elegante, com um estilete, etc. vai ficar lindo, estou ansiosa por usar mesmo. Tenho agora dois casacos para vos mostrar, um deles é um estilo de casaco que eu já queria há muito tempo, que basicamente é este assim, ele é branquinho e o que é que ele tem de especial, é um casaco de ganga básico, branco, curtinho, só que atrás tem estas franjinhas na parte da manga e das costas, das mangas e das costas e eu já queria um assim de género, tem assim umas taxazinhas, estão a ver? Eu já queria um deste género há imenso tempo, assim em casaco ou em camisa, eu tinha visto no site da Zara, só que achei que estava muito caro. E então, depois de parar-me com este na China e eles têm vários deste estilo malta, portanto, acho super de aproveitar. Eu vou-vos deixar o link deste e se vocês depois andarem para baixo, de certeza que vão aparecer sugestões de outros dentro do mesmo género deste. Ele é mesmo muito, muito giro, vocês já devem ter visto aí pela imagem e é sério, amei, amei, amei. O outro casaco que eu tenho para vos mostrar é um casaco também super lindo, quentinho, maravilhoso, que é este aqui, bege de polina, estão a ver? Ele é muito lindo, ele é comprido, fica assim talvez em cima dos juros, do joelho, talvez. Eu vou-vos deixar também aqui uma imagem do porquê, não foi o porquê de eu ter escolhido este casaco, mas também eu queria fazer um look, que é este look que vocês estão a ver aqui agora, em que leva um casaquinho assim destes por cima e então pensei por que não escolher um casaquinho deste, já que eu não tenho, eu tenho um casaco destes mas é assim um castanho meio alaranjado e eu não tinha nenhum bege, então escolhi este. Ele é mesmo muito lindo, super, super, super quentinho. só tem duas coisas que eu não gosto, que é, não tem bolsos e não tem botões, quer dizer, os botões não me incomodam muito, mas os bolsos, eu gosto de coisas com bolsinhos, mas pronto, ele não tem. Mas também não é por aí, ele é lindo, é quentinho, maravilhoso, tem o forro por dentro, por isso, amei também. Outra peça que eu escolhi que eu fiquei completamente in love é esta blusa aqui. Ela é assim curtinha, como vocês conseguem ver, tem um mega decote e vocês vão agora ver como é que ela fica no corpo, fica linda, eu sei. Tem as mangas assim meio transparentes, tem muitos brilhos, atrás tem um feixinho e a sério, eu estou ansiosa para que as coisas voltem ao normal para poder ir sair com esta blusa linda e arrasarmos e vocês comprem também para depois quando pudermos sair vocês arrasarem com uma blusa igual a esta. Eu não sei se ainda há, se já escutou ou se ainda há, mas realmente ela é muito, muito, muito linda e eu estou ansiosa por usar também. By the way, o body com que eu estou hoje também é deste mim malta, mas este foi mesmo eu que comprei, ele é veludado, também super giro. Mas por acaso ainda ontem uma amiga minha me pediu o link dele e ele já está escutado, infelizmente. Mas bom, vou continuar e agora vou-vos mostrar exatamente bodies, é isso que eu vos tenho para mostrar. Então, eu escolhi dois bodies da Shein, escolhi este aqui que eu usei no meu último vídeo para quem esteve atenta e atento viram-me com este body no meu último vídeo. Ele é assim, bege, super lindo, tem este detalhe assim na zona da gola, tem estes somaços nos ombros, ele atrás tem aqui um feixinho assim, daqui até aqui e é o mesmo body, tem aqui os botõezinhos em baixo, tudo é muito lindo e a Zara também tinha um igual à venda que entretanto esgotou e olha, a Shein também tem. O outro body que eu tenho para vos mostrar é este aqui, que eu achei lindo também, ele é branquinho e eu acho que a Zara também tem um dentro deste género. Ele tem assim este decote quadrado, tem assim estas cavas assim, ele atrás é simples, estão a ver? E pronto, também tem assim uns botõezinhos em baixo, normal, e também é mega lindo, este ainda não usei mas estou também muito, muito ansiosa. Por último e não menos importante, tenho para vos mostrar uns calções, que são estes aqui beijos, eu estou aqui vincada estes calções como vocês vão poder ver estão-me um bocadinho largos e tenho muita pena porque isto é um S e estão-me largos, devia ter sido o XS só que eu pensei que pudessem ficar muito apertados e pronto, olhem, errei. Mas eu estes por acaso não me medi, eu por norma costumo medir-me e vocês às vezes perguntam-me como é que eu faço para escolher o tamanho e etc. Normalmente todos os artigos que eu tenho da Shein é tudo S, eu visto normalmente o S alguma espécie de XS mas é raro eu usar XS normalmente é tudo S mas de qualquer forma se vocês rodarem depois na descrição ou informações eles têm lá tabelas com tamanhos que vocês podem pegar numa fita métrica e me direm super tranquilamente que bate-se tudo certo por norma eu confio em Suda pensando assim bem, normalmente é tudo S vou mandar vir o S então escolhi o S destes calções e devia ter sido o XS mas pronto, nada que também não dê para apertar eles são super gires como vocês veem são assim atrás eles têm assim uma molinha não, mentira tem um botão vou ver assim para dentro e tem um fecho pronto, também são super gires e pronto meus amores foi este o vídeo mostrei-vos todas as coisinhas que eu recebi por parte da Shein espero que vocês tenham gostado vou deixar-vos aqui em baixo todos os links para todas as peças vocês têm desconto com o código vocês podem usar se este código que eu vos vou dar não funcionar eu vou-vos dar outro podem usar o código 21JESSICAB ou se não funcionar podem usar o código SV741 um desses códigos dá-vos 15% de desconto em compras a partir dos 19€ e está válido até ao final de Março ok? pronto aproveitem usem o código aproveitem as promoções também que eles têm do dia dos namorados vejam aqui os links em baixo de cada peça que eu vou deixar tudo direitinho para vocês poderem ver e pronto deixem o vosso gosto subscrevam o canal ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo deixem nos comentários qual ou quais foram as vossas peças favoritas destas que eu mostrei e é isto um beijinho enorme e até ao próximo vídeo tchau